GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Balas de ouro! História é essa aí, Antônio Alisson! E tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que são loucos e sem coração. Mas quando ela liga, eu segui da tensão. Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. Pra ficar comigo, eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Olha, tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que são loucos e sem coração. Mas quando ela liga, eu dou atenção, pensa na tensão. Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. É isso, é alguma música romântica, hein? Arrasta o sofá que vai começar a puta ririar. Vem! Vem! You, yeah, you, yeah, you, yeah, you, yeah, you, yeah. Vem, vai, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vai Aqui assim, cheia de mulher gostosa, retututas, poderosa Alô, garçom, alô, garçom E vem com a dose do seu melhor uísque Ela fica à vontade pra fazer o strip-chew Que, 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 que Que, 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 que Cabaré É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer sua ex-mulher É o melhor lugar Vem, quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Diferente, filho Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem, vem Aqui assim, cheia de mulher gostosa, retututas, poderosa Alô, garçom Vem com a dose do seu melhor uísque Elas ficam à vontade pra fazer o strip-chew Que, 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 que Malaginho, ro Abelinho, sucedês Abelinho do paredão Paredão, GT Tem mais sucesso Malaginho, ro O que foi, 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 foi Para, me ahnou, nós cá, o vídeo Bela tua conta, tua conta Pareceu ela subir, desceu Subiu, desceu ela subir, desceu Ela furiu, desceu Ela furiu, desceu Subiu, desceu Ela furiu, desceu Ela furiu, desceu Tá tocado, Sparadão! Homem de Paredão GT, Paredão sente o grave Pra Denilson Cedês Eltino Paredão Rei do Paredão Paredão quebra tudo, galera de Osasco Vai! E foi esse nome de Pará, minha boa já O bicho veio, ninguém na tua conta Tua cobra apareceu, ela subiu Desceu, subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal Ela vai... Canta bagaceiro Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal 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 Ela vai... Toca a flotinha, vai, vai Daquele jeito Galera de Brasília, galera de São Paulo Galera do meu Piauí Bota pra tocar Malagio ouro É no Jotu Seguim Malagio ouro Repertório ouro Estou a papai Bota pra tocar Malagio ouro Tava no baile da Colômbia Encontrei uma vinheta Depois de várias bebedeiras Terminou no tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa Me chamou, foi de gostosa Cheguei no ouvido dela E bejei o seu pescoço Cheguei no ouvido dela E bejei o seu pescoço Ela falou assim Ser gostoso Ser gostoso 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 Tava no baile da Colômbia Encontrei uma vinheta Ela depois de várias bebedeiras Terminou no tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa Ela me chamou, foi de gostoso Peguei no ouvido dela E bejei o seu pescoço Peguei no ouvido dela E bejei o seu pescoço Ela me falou assim Ser gostoso Ser gostoso Boa história Boa história Gostoso 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado É só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote Isso é malas de ouro É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado É só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele soubesse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cancote É pegada do ceguinho É malas de ouro Ouvindo é show Diferente de tudo que você já viu Tem mais sucesso Puxa menino Me dá um tempo pra pensar Tem mais um tempo pra pensar Tenho que ter agora E de me arriscar É o rio Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pegando Só tô pegando o tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Que outra pessoa querem me usar É malas de ouro Me dá um tempo pra pensar Tenho que ter agora E de me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pegando o tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Que outra pessoa querem me ousar Isso é malas de ouro Oh, 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 oh Oh, menino Tem mais sucesso Malas de ouro Eu não falo o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Todos três dias de baguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Todos três dias de baguejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Malas gravações gravando tudo Coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois três dias de baguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Quando três dias de baguejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não vem Malas de ouro Malas de ouro Ei, tu chora ou tu segue? Chora pra paredão A lozão rei do paredão Com nós É o tio do paredão Paredão já tá vendo pra ser pirulito Paredão sente o grave Tá com nós também Malas de ouro Pode arrumar as malas Que eu vou tirar Você que fez daí Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deus vou falar A partir de hoje Tô vencendo a minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Pode arrumar As malas que eu vou tirar Você que fez daí Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você é minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Você é minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Quem sabe canta comigo Vai A partir de hoje Tu não é mais rapariga A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Toca a paredão Sente o grave Paredão Transmax Tamo junto Para Raiole Exclusividades Show Ei, 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 ei Som, ei Testa o delay Testa aí A gente vai ver Se o delay tá bom Vai Tá bom Solta o meu baixo Vai Vamos passar o som Alguém lembra desse baixo aí? Ele tá voltando Viu? Ele tá voltando Solta a minha guitarrinha Xing Ling Vai Eita Diretamente da China Ninguém tá entendendo nada, né? A minha sanfoninha Vai Esse aqui Tá de volta Mala de ouro Tá resgatando O shot tá voltando Só que com a cara diferente Solta, menino Vai Vem É o shot pra paredão Alôzão Pássaro Luiz Paredão GT É o time do Paredão Bora Pirulito Paredão JP Pássaro Raiole Exclusividades Top do Piauí Paredão Transmax Para o Rodrigues Para o Rodrigues do Paredão Paredão Sente o Grave Tá com nós também, viu? Parceiro Denilson Cedês Elton Cedês Todo mundo com nós Vai Vem na pegada do Jack Eita, menino Tá vendo isso aqui tocando nos interiores Aumenta minha sanfona Vai, aumenta Vai, vai Tá do jeito que o povo gosta Vai, meu solinho Vai Vai, vai Bora mimar Galera do clube JM JM Vai, JM Tá em São Paulo Com nós Mais nas gravações Gravamos tudo ao vivo Eu disse que era diferente Vai, meu solinho Tá legal aí na frente, tá? Tá legal, né? Para o parceiro Alisson Desire Com nós Junto e misturado sempre Para o Jacarçandês DJ Chagas Filho Semana de ouro em nome de Net Turismo Sou a melhor opção pra viajar Do São Paulo pro Piauí Do Piauí pra São Paulo Vai Malagio ouro Isto é um paredão, meu amigo Estão pedindo pra passar de novo Bora Bora